Ótima tarde para todo mundo que está ligado com a gente. Vamos falar de esporte e de futebol pela Série D do Campeonato Brasileiro. Marcílio Dias tenta a segunda vitória na competição e tem um clássico, é, contra o Joinville. A bola rola amanhã, partidas de 3 horas da tarde, no Gigantão das Avenidas. O auxiliar técnico Rogério, que mais uma vez vai comandar o time à beira do gramado, fala sobre a importância de uma vitória amanhã. Fala, Rogério. O clássico, sabemos da importância desse jogo, os jogadores já estão cientes disso também, é o líder da nossa chave. Estamos trabalhando, temos mais dois dias para estar trabalhando, acertando os detalhes, para que a gente possa fazer um grande jogo e voltar a vencer dentro de casa. Nós estamos conversando bastante com o Teco, na semana, inclusive agora, terminamos de fazer uma videochamada com ele, em relação à programação da semana, em relação ao jogo, a importância do jogo. Nós estamos aqui hoje à frente, temos que tentar resgatar esses jogadores que não estão em um grande momento, mas são jogadores de qualidade. Se estão aqui, são jogadores do Marcílio, porque tem qualidade, a gente possa estar dando confiança para eles, que eles possam estar fazendo o seu melhor dentro de campo. Isso aí, Rogério. Boa sorte nesse jogo, conseguir uma vitória é fundamental nas pretensões para chegar à próxima fase. E claro, não tem torcida, não tem a presença do torcedor, que sempre é marcante, mas dentro de casa tem sim que fazer valer o mando de campo. 3 da tarde, amanhã a bola rola no Gigantão e, claro, segunda-feira tem toda a cobertura aqui no Esporte do Balanço Geral.